Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de Build Battle E Build Battle é um dos meus jogos favoritos aqui do canal, então bora lá Vamos começar, se você também ama Build Battle, dá um joinha logo no começo do vídeo E se inscreve aqui, eu tinha começado a jogar, a gravar pra vocês, só que Eu tava com a skin errada, eu fui tentar mudar, não consegui sair do Build Battle, acredito? Aí eu tive que parar, então farol marítimo, ah, lighthouse, tá, é branco Então eu quero colocar água, tá bom? Deixa eu botar uma foto de uma lighthouse Rápido, rápido, já sei, areia, eu quero areia, areia eu quero branca Vamos pegar quartzo branco, vermelho, pode ser argila vermelha E água, balde de água, balde de água, balde de água, balde de água E aí, a gente vai colocar embaixo, também a gente pode colocar mais areia Não tem água, não? Tem gelo, vamos botar gelo, gelo compactado, tá bom Vamos lá, primeiro plot, vamos botar o chão de gelo, tá? Porque a gente vai tacar água por cima Partículas, partículas bubbles, não, não Deixa eu ver o que mais tem aqui, partículas, volta pra lista Plotar, tempo, partículas, custom, música, clima, rain, não, não quero chover Cadê o bioma? Bioma, oceano, oceano Eu quero um oceano, tá bom, vamos botar aqui no meio É onde vai ser a nossa lighthouse, vai ser tipo um lugar aqui, tipo uma ilha Tá? Vamos ter que fazer assim, tipo uma ilhazinha mesmo Bem rápido E daí eu quero jogar água nisso tudo aqui Tem que jogar muita água Eu quero jogar água em tudo, eu quero jogar água em tudo Eu quero jogar muita água Eu quero jogar muita água Vamos lá Olha, três minutos, três minutos Opa Opa, pronto É tipo uma ilha E daí a gente vai fazer aqui Eu quero fazer de... vou fazer em quatro? Não, eu queria fazer seis Seis Aqui, seis, pronto Porque aí a gente vai fazer assim, ó Quer ver? Vem pra cá Você, bonitinha A gente vai fazer assim A lighthouse A nossa lighthouse Vamos fazer tudo aqui? Aqui assim Assim Daí a gente vai descer E aí a gente vai só desfazer a parte que a gente tem que ajeitar Ó, mais um pouquinho Pra cima Aqui, bonito Vira pra cá Vira pra cá Pronto 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 E aí aqui A gente tem que botar uma luz Eu vou botar uma... Pedra luminosa Pronto Vou botar pedra luminosa aqui Dois minutos só sobrando Meu Deus Dois minutos sobrando Ó, quero pensar se vai ficar bom ou não Não sei Aqui Aqui, mais um pouquinho Aqui 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 Mais um pouquinho Sobe mais um pouquinho Tá, agora vamos aqui 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 pra cima Aqui mais um Aqui E aí aqui em cima vai ser uma parte que vai ser Assim Aqui bonitinho Aqui Um minuto Um minuto, meu Deus Assim E aí aqui eu quero fazer Tipo Isso daqui Um farol Meu Deus Como que a gente vai fazer aqui É tipo isso Só que no teto Aqui Assim Farol Parece um farol Não sei Ah Gente Até que não ficou tão ruim não Hein Ah Tirando essa falha aqui Meu Deus Será que dá pra gente ajeitar Acho que não vai dar tempo Tirando uma falha Ah Ah não Não é uma falha não Que susto Achei que era uma falha Mas não é Vamos botar uma areinha aqui Mais areia Tipo Tipo sendo uma Uma alturinha Aqui Não Vou tirar Bota mais areia aqui Bota areia ali 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 Assim Aqui Pronto Pronto Meu farol Alguém fez um farol Olha Bonito Amores Gostei Gostei Vou dar good Tudo bem que o farol É pra ser aceso Né Mas Mas Esse daqui Eu não gostei não Então vamos dar Pup Vou dar Pup de leve Tá Que eu não gostei muito não Mas Como que eles conseguem Botar água ali hein Como eu consigo Olha o meu Olha o meu Um farol Legendary Alguém me deu Olha Será que ele deu mesmo Legendary Olha Muito bom Muito bom Muito bom Ficou bom mesmo Vou dar épico Vou dar épico Mereceu Mereceu Muito bem feito Era mais ou menos isso Que eu tava com a ideia De fazer Esse daqui Tadinho Vai ser Pup Não Vou dar ok Pelo esforço Pelo esforço Eu vou dar ok Esse daqui Nada Super Pup Por favor Por favor Vamos pensar Um pouquinho mais Poderia ter sido melhor Mas Tá bom Deixa eu ver Esse daqui Também tá muito pequeno Eu vou dar ok Só pelo esforço Também Porque o farol É aquele bem altão Né Então Ó Esse daqui Olha Também por tudo que ele construiu Eu vou dar ok Porque teve outros Que eu preferi já Ó Ai Olha Ele fez uma escada Eu vou dar good Ó só Esse daqui Não terminou Eu acho Porque tem que ter a luz É Lighthouse Tem que ter pelo menos a luz Então eu vou dar ok Porque faltou a luz Faltou a luz Esse daqui Não sei se tem lighthouse Que é tudo vermelho Não hein E esse daqui Nem tem luz Também Então Ok Hum Não sei Esse daqui Aí ó Ó Até que ficou legalzinho Vou dar good Porque ele teve a mesma ideia De fazer uma água E tudo Bonitinho Não sei fazer o chão Água pura Aê Eu fiquei em terceiro lugar Aê Uhul Obrigada Aê Esse ganhou Merecido Ficou lindo Lumi Sai da minha frente Lumi Está andando na frente Amores Na frente E eu acho que a gente tem tempo Pra mais um E a gente vai jogar Mais umzinho Mais um build battlezinho Nem que eu adiante As partes Que não ficarem Legais Então Vamos lá O que eu não falar muito Né Porque esse do Lighthouse Eu falei o tempo todo Né Então vamos lá Corre 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 5 4 3 2 1 Vamos lá Os sims carinhosos Panquecas Ai meu Deus do céu Panquecas Tá bom Já tenho mais ou menos Uma ideia Tenho mais ou menos Uma ideia Como é que vai ser Panquecas Eu vou precisar De pedra Pra fazer Uma panela Precisaremos Fazer uma panela Pedra 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 Tem ferro Ferro Cadê o ferro Porque panela Na verdade É de ferro Né Então vamos colocar Laranja Pro fogo Preto Pro fogão Lampo Preta Pro fogão Tá Vamos começar Aqui a fazer A panela Vou começar A fazer a panela Vou pegar aqui E vou fazer ela no ar Então Não tenho a menor ideia Do que eu vou fazer Tá Não me perguntem Porque eu ainda não sei Ai meu Deus Tá Quase Tá Tá Meio panelístico Música Uma panqueca Uma panela Fire Partículas Fogo Vou botar aqui Pronto Não sei se ficou bom ou não Ah, muito melhor do que o meu Muito melhor do que o meu Muito melhor Bom, ficou ótimo Ótimo, ótimo Eu ia fazer um fogão, mas não deu tempo Meu Deus Perfeito, legendário Legendário Perfeito, lindo Olha a panqueca que ele fez Olha o tempo, olha a minha ideia Eu não como panqueca, né Então esse daqui eu não entendi muito bem, não Vou dar um ok Porque qualquer coisa é melhor do que o meu Sério Sério, amores Ah, essas panquecas estão um pouquinho vermelhinhas Mas é tipo de chocolate Tá, vou dar bom Tá, ele fez um stack de panqueca Tava começando aqui, né Esse daqui tá ok Vou dar ok Por bondade, né Por bondade Ó só Esse daqui também ok Até que não ficou ruim não Até que ficou bonzinho Mas o outro ficou muito melhor Aquele primeiro Nossa, ficou muito bom Ai, foi o primeiro ou o segundo Não lembro Mas aquele Esse daqui também tem manteiga e tudo Ó, não Que ok Vou dar épico Vou dar épico Porque tá bom Tá um prato Poxa Poxa Falei na panqueca, hein Falei Que que é isso Vou dar poop Porque eu não entendi não Me engasguei Ó só a galinha Galinha A galinha tá comendo panqueca Esse daqui super poop aqui, né Conseguiu ser pior do que Coitado Conseguiu ser pior do que eu Esse daqui tá ok Tem até maple Nossa, tô até com vergonha Sério Porque eles fizeram Tiveram muitos melhores Do que o meu Ó eu Ó Até que tá É uma panquequinha Poderia ter melhorado Um pouquinho mais Ó só Uma panela Não ficou tão feio Aí Eu fiquei em quarto lugar Nossa Eles gostaram Que milagre Esse mereceu Apesar que eu achei Que o segundo mereceu mais Mas tudo bem, amores Então é isso Esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Dá um joinha pra mim Se gostou muito do vídeo Compartilha nas suas redes sociais Pra me ajudar na divulgação Um beijo grande Não esqueçam que eu amo vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau